Faça um vídeo com essa música Me empolga sem teus beijos E com esse desejo Que me revira todo E me deixa louco Louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu Não vou te perdoar Não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho eu Não vou te perdoar Se você me deixar Se você me deixar